Olá, colegas da área de saúde de Guanambi e região. É com muito orgulho que eu venho anunciar a parceria do Grupo Ressonar com a ImagiLabs. Em breve, estaremos inaugurando um serviço de ressonância magnética com um moderno aparelho. O objetivo dessa parceria é oferecer um atendimento humanizado e melhor diagnóstico por imagem. Nosso compromisso é cuidar além da imagem. Olá, colegas da área de saúde.